Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta hoje à tarde a comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, a defesa dela. O repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem os detalhes. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime. Muito boa tarde a você e a todos. O ministro José Eduardo Cardoso, da Advogacia-Geral da União, vai contestar os argumentos do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, como, por exemplo, aquele que alega que os decretos de crédito, de abertura de crédito suplementar, teriam representado um aumento nas despesas. O ministro vai explicar que não se tratou de aumento de despesas, mas simplesmente de remanejamento de recursos de uma área para outra. Vai contestar também o argumento de que o atraso no repasse de recursos para bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, teria representado uma operação de crédito. Ele vai explicar que não se tratou de operações de crédito e também que, na época em que esses atrasos ocorreram, essas operações eram consideradas regulares pelo Tribunal de Contas da União. Mas, principalmente, o ministro vai pedir o arquivamento do processo contra a presidenta Dilma Rousseff por falta de fundamentação jurídica e vai alegar suspeita de desvio de finalidade na aceitação do pedido que teria ocorrido por vingança, de acordo com este parecer da Advocacia-Geral da União, um motivo que contraria princípios constitucionais da administração pública. O pedido de impedimento foi aceito aqui na Câmara dos Deputados pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que responde a um processo aqui no Conselho de Ética da Casa que pode levar à cassação do mandato dele. Jaime. Carandina, muito obrigado ao vivo com as informações lá do Congresso. E, no fim de semana, a Advocacia-Geral da União divulgou uma nota em que defende a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista Isto É contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de supostos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que vai pedir ao Ministério da Justiça a abertura de uma investigação e informa que advogados particulares da presidenta Dilma Rousseff também estudam medidas para o ressarcimento dos danos morais. A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff cometido pela revista Isto É em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir, junto ao Poder Judiciário, o mesmo espaço dado pela revista à difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. E pela quarta semana seguida, o mercado baixou a estimativa de inflação. A previsão dos analistas para o IPCA deste ano passou de 7,31% para 7,28%. As informações apuradas na semana passada foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central e constam no relatório de mercado da instituição, o boletim Focus. O levantamento foi feito com mais de 100 instituições financeiras. Para 2017, a estimativa dos economistas para a inflação permanece estável em 6%, exatamente no teto da meta do governo para o período. E a balança comercial registrou em março o melhor resultado em 28 anos. No último mês, as exportações superaram as importações em quase 4,5 bilhões de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações um pouco mais de 11,5 bilhões. O superávit foi de quase 4,5 bilhões de dólares, o melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente. A carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal, que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores. O governo federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, autorizou o repasse de mais de R$ 7,2 milhões para o estado de Santa Catarina para execução de obras de recuperação de danos causados por chuvas intensas no final do ano passado e nos primeiros meses deste ano. Em outubro de 2015, as chuvas fortes no sul do Brasil, com enchentes e alagamentos, afetaram 30 mil pessoas em 97 municípios de Santa Catarina. Cerca de 7 mil casas foram danificadas ou destruídas, deixando 1.790 desabrigados e 2.933 desalojados. Cresce o número de brasileiros com acesso ao ensino superior graças aos programas de incentivo e inclusão do governo federal. Programas como o ProUni, Sisu e Fies deram oportunidades para mais de um milhão e meio de estudantes ingressarem no ensino superior em 2015 e no primeiro semestre deste ano. Pelo ProUni, que oferece bolsas em universidades particulares, foram mais de 500 mil vagas. Já pelo Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram 564 mil vagas. A Stephanie Marques se formou em Direito no ano passado e financiou os estudos pelo Fies. Stephanie, qual foi a importância do Fies para você concluir a faculdade? Eu trabalhava no colégio e aí eu tinha um desconto de 70% para funcionários. Eu tive que sair para fazer estágio e aí, se eu não tivesse feito Fies, eu não ia conseguir terminar meu curso. Agora você já está formada, quando que você começa a pagar o financiamento? Ano que vem, são dois anos depois de se formar. Obrigada, Stephanie. Nos últimos 15 anos, foram mais de 5 milhões de pessoas que ingressaram no ensino superior. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.